É, olha só, o Gil continua lendo ali o mangá do Spectre Man, até o final do programa ele já vai ter lido três volumes, né? Verdade. Porque agora vamos falar do Kamen Rider Gits, o jogo cada vez mais intrincado, chegando no final já dessa parte, primeira parte da segunda parte, podemos dizer assim, mas antes tem o Breaking Rider News e eu e o Kuroda voltamos em seguida, olha só. Interrompemos mais uma vez a programação para uma Breaking Rider News do Desire Grand Prix e hoje quem está comigo aqui no estúdio para comentar o jogo é o Kamen Rider Blades, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Olha, o jogo tem me deixado preocupado com alguns dos jogadores aí. Está muito claro que a Nago sofreu bastante nesse episódio por ser para interpretar esse desastre, esse papel do duas caras aí, porque isso não tem a ver com a personalidade dela, né? Por vários momentos eu fiquei com o coração apertado por causa dela e às vezes lembrando também da minha mãe. Olha, ser obrigado a fazer aí esse papel de duas caras me lembrou até um pouco do Kamen Rider Gits. Ele não foi obrigado a fazer um papel assim, mas daquele conflito quando ele começa a simpatizar com o sogo, botar mais do lado dele e ter uma missão a cumprir que ele já não acredita mais tanto. Porque aqui a Nago é obrigada a fazer esse papel, mas ela não acredita muito nisso. Mas é claro que esse Game Master pavoroso em comparação com o anterior está articulando tudo por questão de audiência, né? Liderando o jogo, como sempre está aí o Ace, o Gits com 37% e a Nago e o Tycoon empatados ali com 28%. Agora, como diria o saudoso Chaves, né? Esse novo Game Master, o que tem de burro? Ele tem de burro porque ele caiu na articulação da patrocinadora dos Yamato. É, agora eles têm um estrategista muito bom, né? Então, segura os Yamato, não tem jogo, prejudica a audiência e o interesse pelo programa. Então, o Game Master resolveu ir a campo pra brincar de pique-esconde e aí fazendo exatamente o que a patrocinadora dos Yamato queria, que é que ele ficasse exposto pra eles conseguirem obter o cinto dele, né? E eu cheguei até a me identificar com o Keiwa porque ao longo da minha jornada junto com o Saber, eu apanhei muito e muitas coisas que eu acreditava foram colocadas em dúvidas. E às vezes eu me senti meio ingênuo mesmo, como observando o Keiwa aqui. Mas acho que da mesma forma que eu aprendi, o Keiwa também aprendeu aqui e, surpreendentemente, aqui no final, né? Diz pra Nago, ó, é você que é as duas caras aqui, né? O Ace nunca cometeria os erros de se revelar aqui e você não tava sendo você, né? Eles já convivem os três, o Ace, o Keiwa e a Neon, há um bom tempo. Já deu pra perceber como cada um age, a forma de ser de cada um. Então, finalmente, o Keiwa tá prestando mais atenção e sendo um pouco menos ingênuo, deixando um pouco menos de lado a emoção, agindo mais com a razão. Mas eu entendo ele que é difícil pessoas como a gente não agirem assim com o coração, né? E vamos ver o que vai ser do futuro do Desire Grand Prix. Muito obrigado, então, pelos comentários aqui do Kamen Rider Blades. Agradeço a presença e voltaremos a qualquer momento com mais informações do Desire Grand Prix. É isso aí. O episódio de hoje, ele teve algumas revelações de Git e tal, mas eu não sei se foi a dinâmica, eu achei ele um pouco mais devagar de novo. Eu também senti isso, eu acho que deu uma queda em relação aos anteriores. É, foi... não sei porque não teve Diamato, e aí eu achei ótima sacada, já que não tem Diamato e o programa tá em queda, então vamos criar alguma coisa aqui. Tá super certo, é verdade. Adorei isso. Então, eu acho que todo mundo sentiu essa queda, né? Foi um negocinho muito estranho. E eu quero saber qual que é a roupa da Beroba, porque a Beroba só foi lá, se transformou, ninguém viu e depois voltou. Todo mundo nessa série tem uma roupa. Todo mundo pode se transformar, né? Quando que o Time Fire vai ativar lá o morfador dele? Eu não lembro mais como é que era o nome na época dos Time Rangers, né? É verdade, porque se todos os patrocinadores podem aparecer com uma roupa, falta o Time Fire e falta o sapo. Agora, o patrocinador do Git, inclusive, aí falando do ator, ao longo da semana o pessoal resgatou aí nas redes sociais que ele, quando era criança, participou de Coming Rider Wars, de um episódio. Ele foi salvo pelo Age, inclusive, num episódio. Também participou, em algum momento, agora eu não lembro qual, de outra série Coming Rider. E agora, finalmente, participando do Coming Rider Git, ele pode fazer Ren Shin, se transformar em Coming Rider, né? No mesmo instante também, Coming Rider Zin, mas com essa pegada futurista aí, achei interessante. E agora, o pessoal ali do grupo patrocinador do Diamante está pondo confusão no jogo, né? Porque a ideia é, então, roubar o cinto do atual Game Master para daí obter o controle, como a gente tinha comentado na semana passada, dessa deusa aí do jogo, que você apostou, e em comentários lá dos cortes que a gente faz com a Min Rider Git, outros espectadores concordam com você, que é a mãe do Ace. É, vamos lá, a divindade aí, vamos ver o que vai rolar. Achei interessante isso também, que precisa ter o cinto para acessá-la, achei legal. Gostei da luta do Game Master 2, né? Do GLAIR 2, mas ele realmente é mais banana, então perdeu fácil a luta. E, finalmente, agora tem um personagem misterioso nessa história, que jogou no ouvido da Nagoki, tinha que tomar cuidado, ela não tomou, e ela já meio que já foi desmascarada. O pessoal já sabe que ela é a traíra da história. Mas ela também não é boa em mentir, e aí não é uma crítica, porque a gente sabe que ela não seria boa em mentir mesmo. Ela teve pesar nesses últimos capítulos em enganar os outros. E, finalmente, o Keiwa... Eu não vou dizer que ele é ingênuo, como eu comentei aí no Breaking Rider News, ele pensa muito com o coração e menos com a razão. Quando ele usou agora mais a razão, ele percebeu claramente que era a Nagoki, a duas caras, né? É, eu entendo ele, eu sou assim também. É difícil. Muito bem, vamos seguir acompanhando o Kamen Rider Gitz, cada vez mais emocionante. Mas está muito bom, está muito bom.